Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? Hoje quarta-feira, hoje a gente conta com uma convidada muito especial da revista Titi Tia Jornalista Márcia Piovesan, boa tarde Márcia Boa tarde, tem um monte de Titi Titi, um monte de coisa boa pra gente falar Tudo bem? E agora eu vou sair de preto, fica tão bonito Obrigada Olha aqui também com a gente, Felipe Campos e seus bafões, vem pra cá Felipe Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pessoal e olha só como é viver depois de 50 quilos mais magra 50 quilos mais magra Essa famosa emagreceu, tudo isso? Tudo isso Maravilhoso 50 quilos Meu Deus, deve estar linda, né? Vamos aqui também com o Vladimir Alves e seus mochichos Muito boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos Eu tô vendo aqui como é que faz que eu descobri que tem um famoso que ganha 6 milhões pra fazer um post na internet Eu tô vendo o seu acerto aqui Você tá acreditando? 6 milhões 6 milhões de reais? 6 milhões de reais? Você tá acreditando e tem até como triplicar as suas chances de ganhar Mas tem que pegar os seus pontos agora Porque o QR Code fica aqui na tela só por 3 minutinhos Muitas chances de ganhar prêmios, é só no Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus Assine, se inscreva e boa sorte pra você, tá certo? Bom, vamos daqui, vamos conversar agora com o Vladimir, a Marcinha, o Felipe Campos Sobre um caso que tá acontecendo com um dos BBBs mais queridos que vocês conferiram, curtiram, aplaudiram nos últimos tempos Na verdade, o que eu vou contar agora pra vocês que aconteceu, está acontecendo com esse ex-BBB Ele é sim da edição 21 Então você pensa nessa última edição Pensa num dos integrantes que você mais curtiu, acompanhou Pelo qual você torceu, com o qual você sofreu Aquele que você também aplaudiu Se venceu, se não venceu, é outra história Mas ele foi um grande participante nessa edição do reality show E agora a situação ficou bastante complicada Tá enfrentando um problema bastante sério E vocês vão saber com o nosso repórter Bruno Tálamo E é aquela coisa, não é? Quando você acha que, ah, de repente terminou, tá cheio de coisas pra fazer Muita publicidade, tá ganhando dinheiro, tá realizando sonhos Vem uma senhora pedra no caminho aí, que não é brincadeira Mas nós já estamos aqui torcendo, né? O Bruno vai dar os detalhes pra vocês Pra que tudo termine bem, muito bem Não só pra ele, porque as pessoas que ele ama Também estão sofrendo com essa situação É situação delicada, nesse momento seríssimo que a gente vive no nosso país De mais de 450 mil mortos, pra vocês terem uma ideia Então quando pinta um problema dessa natureza Que ele vai explicar pra vocês Aí a gente já fica de coração na mão mesmo Querendo saber em que pé está a situação Como é que as coisas aconteceram Como é que a família, não é? Desse BBB tão querido Se vê envolvido nessa situação Os familiares, não é? Se vê envolvidos numa situação como essa aqui Assim como pegou a todos nós aqui no nosso programa Desprevenidos Com certeza vai pegar vocês também O que vai nos restar e que vocês vão fazer Eu acredito que seja exatamente a mesma coisa Que nós estamos fazendo aqui Que é torcer pra que tudo tenha um final feliz Pra que todas essas coisas que estão acontecendo Acabem bem E pra que a gente possa, não é? Vê-lo aí de volta Não só na televisão Nas campanhas de publicidade Na música Em tudo aquilo Que é o universo de atuação dele E que a gente sabe que ele é um grande talento Quem não conhecia ficou conhecendo Quem já conhecia aplaudiu novamente, não é? Inclusive por tudo que ele enfrentou Nessa edição do Big Brother E no final, no final, no final Ainda deu uma tremenda volta por cima Então é isso que a gente pode dizer aqui Eu não vou acrescentar nada mais pra vocês Porque quem tem essa informação em primeira mão Quem tá sabendo de todos os detalhes E vai falar isso pra gente É justamente o Bruno Tala Que vocês estão vendo aí na tela E vai contar E eu espero que isso venha acompanhado agora De mais algumas novas informações Que sejam boas também Porque a gente vai saber a situação E vai querer boas notícias Pra compensar, né Bruno Tala Boa tarde É isso, Sônia Muito boa tarde aí pra você Boa tarde Marcinha Felipe, Vladimir A todos que nos acompanham em casa Olha, Sônia Recebi essa informação com muita tristeza E foi um susto muito grande Uma coincidência que eu vou contar de bastidor Aqui pra você Sônia Nós estávamos negociando a entrevista Com essa pessoa queridíssima aí do BBB21 E aí descobrimos essa informação Com absoluta exclusividade Isso não sai no lugar nenhum Vai sair agora Que a gente vai contar E vai abordar sobre esse assunto Aqui no programa Infelizmente, Sônia Abrão O tal ou a tal participante Desta última edição do BBB Que tinha tudo pra... E tem, né? Tem tudo ainda, claro Pra ganhar muito dinheiro Fazer muita publicidade Muitos eventos Não depende mais Mas numa hora errada Que a gente sabe Que não é exclusividade Só dessa pessoa Ele também foi diagnosticado Com a Covid-19, Sônia Abrão Pois é, gente Essa é a informação Que a gente descobriu Com absoluta exclusividade E é aquilo A gente está acostumado A gente já está aqui Calejado Quando a gente fala dessa doença Porque a gente trata Inúmeros casos, né? Envolvendo famosos Aqui no programa Começou nos primeiros dias Ali com uma febrezinha leve, né? Nada que assustasse Uma febrezinha ali Tomou um medicamento Já passou, né? O sintoma Achou que estava resolvido Mas a gente sabe Que a Covid-19 Tem essa característica aí De inconstância, né? Hoje você está bem Amanhã você pode Não estar tão bem assim Então, realmente Pra poder ficar 100% aliviado É claro que só eliminando Totalmente o vírus E eu posso falar Porque eu peguei a Covid Dá um medo do caramba, Sônia Abrão Vou confessar aqui pra você É verdade que você teve, né? Eu tive, Sônia Graças a Deus Não tive nada mais sério Mas dá um medo muito grande Agora, com relação Ao tal ou a tal participante Do BBB21 Esse medo se potencializa Porque, infelizmente, Ele sofre já com problemas respiratórios É asmático, Sônia Abrão Ah, tá Puxa vida Então, a gente sabe, né? Que a Covid, aliado a uma doença Já respiratória Pode ter um efeito potencializado A gente torce pra que isso não aconteça Como eu disse Tava bem E na última segunda-feira Teve uma piora Teve uma crise de bronquite Essa é a informação que a gente teve E pra piorar Como você já explicou muito bem A gente sabe que a Covid Se dissemina de uma forma muito rápida Ainda que tomemos aí Todos os cuidados, né? Respeitemos aí Todas as medidas de segurança Os familiares do tal participante Do BBB21 Também estão contaminados Viu, Sônia Abrão? É um drama vivido em família É esse o sofrimento da família Porque a família toda Está contaminada Também pai, mãe, irmãos Infelizmente Se disseminou pra todo lado Com a Covid-19 A gente fala dessa história De comorbidade Já de doenças respiratórias Essa semana, inclusive A gente teve a Fernanda Gentil Recebendo a vacina Aos 34 anos de idade Fora da faixa de idade dela Porque ela tem asma severa Então, esse quadro de bronquite De asma De doenças respiratórias Formam realmente Uma situação ainda mais complicada Pra quem contrair o coronavírus E desenvolver a Covid-19 A gente fica preocupado aqui Pelo estado de saúde Dessa pessoa que esteve no Big Brother Que provavelmente o Brasil inteiro conhece Mas também é apreensivo Por conta da família Tem alguém internado? Qual é o estado de saúde? É, como é que está a situação? Vamos lá, então A situação dos familiares Até o presente momento Nós soubemos aí Que está tudo dentro da normalidade Estão diagnosticados com a Covid Porém, ninguém está internado A gente torce muito Para que continue assim Porém, alguns casos aí De febre, né? Aqueles sintomas mais convencionais Que a gente já sabe muito bem E o próprio participante Ou a própria participante Da última edição do Big Brother Brasil Está com esse sintoma Já um pouco mais agravado Que é a crise de bronquite Eu tenho certeza Vocês falaram aí Que o público com certeza conhece Absolutamente Um dos participantes aí Que mais gerou conteúdo Para essa edição do Big Brother Brasil Polemizou bastante E tem muitos fãs aqui do lado de fora Com certeza absoluta É, eu acho que foi quem mais mexeu Com o coração do público mesmo Do Brasil inteiro Mas sim Ah, é muito difícil A Thais Araújo também tem asma Sim, é verdade Nível acho que 2 ou 3 Ela também tomou a vacina Também recebeu a vacina Também recebeu E é importante Que quem já tem essa situação Já teve pneumonia Procure mesmo Procure Que tenha um direito Já que está dentro dessa faixa Que é importante E a questão do efeito dominó Um pega na família E os outros todos pegam Isso é muito, muito complicado E o medo Que lógico que dá Todo mundo tem que se cuidar É muito difícil Tomara que realmente a família fique bem Que ele ou ela Esse participante da área de música Eu estou pensando aqui Sei lá, a gente pensa no Fiuk É o primeiro que me veio Não, não Não é só a área de música Ele é muito versátil Na verdade A gente fica com medo Claro Eu acho que nesse momento Eu acho que todo mundo Fica apreensivo Como o Bruno também Já passou por essa experiência Enfim Eu acho que infelizmente Muita gente já tivemos Mais de 450 mil mortes Aí na cidade Com toda essa história Na verdade Então eu acho que Cada vez que a gente Ouve essa palavra A gente tende a ficar apreensivo Mesmo sem saber E todos os olhares Extremamente atentos Não sei quem é o participante Mas com toda certeza Eu acho que independente Também de ser o participante Ou não A gente sempre fica Muito preocupado Principalmente Quando vem assolado Aí por essa pandemia Horrorosa Que a gente está vivendo Agora Bruno É o momento mais crítico ainda Além da bronquite Ele tem alguma outra Da asma Ele tem ainda Alguma outra Não, ele tem bronquite mesmo Só É bronquite É bronquite Ele tem outra comorbidade Não Não, não Fê É realmente só a asma Só que quando a gente fala Só a asma Não é só Não é somente asma Quando vem covid Aliado a problemas respiratórios Nunca a gente pode utilizar o só Porque a gente sabe Que pode se agravar E é o que aconteceu Estava ali relativamente bem Uma febrezinha Que foi curada Com medicamento simples Porém isso piorou Na última segunda-feira De uma forma bem acentuada Teve uma crise seríssima ali De bronquite Né Então realmente O negócio ficou feio E tem inspirado aí Muitas preocupações Por parte dos familiares Viu, feio Infelizmente E eles moram todos juntos? Sim É uma família que mora junto Exatamente A gente viu muitos BBBs Furando a quarentena Recentemente Sim Esse BBB Estava até dando preocupação Estava trabalhando Estava em casa Estava cumprindo a quarentena Estava Tinha compromisso Você sabe Bruno Como ele estava lidando Com o dia a dia? Olha Vlad O que eu posso dizer Isso eu tenho certeza absoluta É que eventos E compromissos Aí com marcas Publicidade Estava faltando Para esse tal participante Então com certeza Estava trabalhando bastante Agora a gente não sabe O exato momento Da infecção Porque a gente sabe Que é uma coisa Que não tem como cravar Até um motovó Entregando uma comida Na sua casa Você pode contrair A Covid-19 Então não dá para saber Não há registros Não foi flagrado Ou flagrado Em nenhuma situação De desrespeito As normas da pandemia Isso não aconteceu É verdade É verdade É verdade porque olha Aqui está a situação Preocupa familiares De participantes Familiares também Estão contaminados Isso é importante A gente deixar claro Então ele está com Covid E a gente também Se preocupa com os familiares Que igualmente se contaminaram Ou talvez Como a gente nunca sabe De onde vem a coisa Alguém da família Tenha se contaminado E acabou passando para ele Todos moram juntos Então não tem jeito E tem uma questão O tal participante É jovem Ainda é muito saudável Apesar do problema Já de saúde Com relação a asma Mas tem os familiares Já com mais idade Que foram contaminados E aí preocupa também Acaba que a Covid Acaba desencadeando tudo Na questão do aparelho respiratório Vascular Se já não funciona 100% E sabe o que eu tenho observado? Gente, não é regra Mas vocês vão atentar para isso Porque muitas pessoas Já notaram Às vezes Uma família É acometida pela Covid-19 E todo mundo tem sintomas parecidos Sim Outros tem sintomas Uma família tem sintomas leves Outras tem sintomas graves Outras gravíssimos Sim Então por ser talvez A mesma cepa Mas gente Isso não é regra Pelo amor de Deus A gente sabe que a Covid-19 Não escolhe raça Credo Nada Você E as pesquisas vão muito Naquela história De que Por que uns tem sintomas leves E por que outros Desencadeiam E o que a gente está vendo Em vacina agora É que muitos vacinados Ficam com Uma alta atividade De anticorpos E outros quase zerado Quase que a vacina Não faz diferença Quer dizer Esse é um grande x da questão Que precisa ser Desvendado aí Mas enquanto isso A gente tem que passar Por esses momentos De saber que todos nós Estamos sujeitos a isso Por isso Temos que nos proteger E ficar aí E ficar aí torcendo Por essas pessoas Com as quais a gente Convive Ou no trabalho Ou dentro da nossa casa Através da televisão E se tornam Pessoas queridas E próximas Apesar da distância geográfica Torcendo por eles Para que tudo dê certo Porque a gente já está Cansado de dar Notícias tristes Eu acho que depois Do caso Paulo Gustavo Então Aí ficou todo mundo Assim Que não quer nem parar Para pensar Em nenhuma outra possibilidade E se Deus quiser Com ele também Ou ela Vai dar tudo certo E você pode levar Em consideração também Todo mundo diz A asma A asma Bronquite Enfim Nós perdemos A Fernanda Jung Numa crise de asma Sim Quando fala asma Eu sempre lembro dela Então assim Tem que levar a sério Sim É uma comorbidade Que isso Preocupa demais A saúde pública E também Obviamente Os médicos E quem mais E mais pacientes Ainda e familiares Mas assim Sem terror Do pessoal Que tem asma Porque a gente sabe Que seguindo toda A recomendação médica Usando a medicação Que já é para lá De testada E que milhões de pessoas Usam no mundo todo A situação fica Absolutamente Sob controle É que quando vem Uma situação Como o Covid Essa pandemia E você tem asma Você fica mais fragilizado Diante da situação Mas tudo é uma questão De se prevenir mesmo De se cuidar mesmo Ao máximo Ao máximo E não contrair A doença E tem essa questão Alô Sônia Oi Fala Eu estava até Refletindo aqui Quando eu peguei a Covid Não existia vacina ainda Então acho que o medo É maior agora Agora já tem a vacina Não consegui esperar Para tomar a vacina E fui contaminado Com a Covid-19 Deve bater um desespero Que já tem a vacina Isso realmente mexe Com o psicológico É verdade Mexe mesmo Mexe tanto para preocupar Quanto para a pessoa Relaxar As normas sanitárias Quem já tem essa tendência Não pode Você viu ontem a Glória Maria Mesmo vacinada Sim De máscara Seguindo todos os protocolos Não é porque a pessoa Foi vacinada Que vai abandonar a máscara Não pode Agora as pessoas Também não podem julgar Porque a gente está falando Aqui de ex-BBBs Alguns ex-BBBs Estão trabalhando Tem compromissos É diferente Quando a gente fala Em aglomerar Não é porque a pessoa Foi trabalhar Não, não tem nada a ver É gente que foi para a praia É gente que foi para Para a balada Para a balada Entendeu? É diferente Seu tipo do vigor, né? Que a gente viu aí Que estava na balada Aquela coisa toda Jantarzinho Aqui, jantarzinho ali Agora ele vem a público Se desculpa Porque esse é o trâmite Da situação Mas já estava pisando na bola Aí não era compromisso de trabalho Aí era badalação mesmo É lazer Badalação, lazer Quase mil pessoas Entretenimento Curtindo essa fase ótima Que ele está atravessando Mas não pode Bobiu Ainda bem que levou Para o chão de orelha Do público Das redes sociais De todo mundo Se desculpou Diz que não vai mais fazer Esse tipo de coisa Mas assim Num lápis Numa distração Estão fazendo Aí não tem que pedir desculpa Não tem é que ir Exatamente Não tem que ter Essa irresponsabilidade E cravar esse drama Que todos nós estamos vivendo Não tem que sair de casa Infelizmente Olha só Aumentou os números de casos Acho que entre ontem e hoje Você volta ao decreto Não é brincadeira O que a gente está passando E a previsão Para os próximos 15 dias É mais assustadora Pois é Agora não é o momento Sabe De ficar incentivando Sair de casa Ah é porque eu vou ali Num restaurante Vou dar uma badaladinha Não pode Não é É ficar em casa É outra coisa É necessidade E mesmo assim Com todos os protocolos Mas não está precisando Meu pra que O Gil está rico já Está todo mundo se privando Nesse momento Está todo mundo se privando Do lazer Da diversão De visitas aparentes A gente vê uma visitaiada Entre artistas Que tal o negócio Parece Aguardando a vez da vacina Mas infelizmente Como o Bruno Talamo Estava dizendo Não deu tempo E essa família toda Foi contaminada Esse Big Brother E a família toda Contaminada Mãe, pai, irmão Se eu não me engano Todo mundo mora junto É isso que dá Por isso que a gente tem que se cuidar Para poder cuidar De quem a gente ama É coletivo O TG que a gente ama A Covid A pandemia É coletivo É do mundo todo Por isso a palavra Pandemia Então não dá Para você falar Ah não Eu não estou prejudicando Ninguém É comigo mesmo Da minha vida Eu faço o que eu quero Hoje em dia não A sua vida tem a ver Com a vida dos outros também Estamos todos ligados Ô Bruno Oi Esse famoso Essa famosa Do Big Brother E a família Vocês soube se eles já estão fazendo O uso de algum medicamento Se passaram algum protocolo Para eles Você sabe de alguma coisa? Então Vlad A informação que nós recebemos É que o tal Ou a tal participante Do BBB Realmente foi a pessoa Que mais apresentou sintomas Até o presente momento É mesmo Os demais Aquela febrezinha Que se cura com medicamento Essa é a informação Que a gente recebeu Até o presente momento Já o participante do BBB Aí realmente A situação Um pouco mais séria Em função da grave crise De bronquite E aí no caso dele Ainda não é necessária A internação Pelo menos essa notícia Positiva a gente tem aqui Mas todo mundo Com os cuidados Redobrados Em função dessa comorbidade Já que é uma pessoa Que tem uma doença Já Então potencializa Os efeitos da Covid-19 Então atenção redobrada A informação que a gente tem Viu Vlad Mais internação Até o presente momento Graças a Deus ainda não Agora me fala uma coisa Faz quantos dias Que ele descobriu Testou positivo Como é que foi Uma semana já Uma semana Os três primeiros dias Teve uma febrezinha leve E na segunda-feira Começo da semana Aí sim a situação Começou a piorar É mais ou menos O prazo que os médicos dão Exatamente Do ciclo do vírus De uma semana Doze dias Se você for ter uma piora Toma cuidado com dez Doze dias Que é por aí Exatamente A partir do oitavo Eu acho Oitavo Oitavo você já tem que ficar ali Porque é o pico do vírus Sim E depois a tendência é cair Então é nesse momento Entre o oitavo e o décimo Que se tem que tomar mais cuidado Porque é onde começa A ficar mais aflorada Os sintomas Começam a ficar mais aflorados Bom, mas ele está Observação 24 horas por dia E todos da família também Mas como ele está Mais acentuado A covid está Mais séria nele Então aí realmente É tomar mais conta dele Estão todos em casa? Todos em casa, Sônia Todos resguardados Aguardando aí A eliminação completa do vírus E curiosamente Nesse período Nunca é o momento Para se pegar a covid Mas no momento Mais errado possível É o momento Que está cheio De compromissos profissionais É o mais crítico De toda a pandemia Gente E a gente está vendo Além disso, Sônia Estou falando da questão Saúde é prioritária Com certeza Mas estou falando Da parte financeira Ele estava com a agenda Lotada de compromissos Para essa semana Ele teve que desmarcar Absolutamente tudo Está mexendo na agenda De compromissos dele A doença, infelizmente É verdade mesmo Então aí a situação Fica complicada Tudo vai ter que ficar Provavelmente Já para o segundo semestre Porque você fica curado Graças a Deus Mas todo mundo sabe Que ainda tem um período De recuperação Porque tem as sequelas Quando se tem As mais simples Sempre são Cansaço Falta de energia Não vai ter pique Para pegar E cumprir uma agenda Como essa que ele tem Porque realmente Não é Fez muito sucesso Então está cheio De compromissos mesmo O que a gente está sabendo É que é um dos integrantes É um rapaz É um BBB Da ala masculina Que realmente está Com Covid-19 Toda a família contaminada Graças a Deus Ninguém ainda Precisou ir para o hospital E se Deus quiser Não vai precisar Mas ele em uma semana Apresentou uma piora no quadro E é justamente ele Da família O único que tem Problema respiratório Ele já tem bronquite E isso faz com que A família toda Mesmo contaminada Foque as atenções nele Inclusive Todo o pessoal Que o contratou Que ele tem agenda Para cumprir Está todo mundo Aguardando aí O desenrolar dos dias Que essa semana Passe rápido Que logo de Esses 12, 14 dias Que aí o vírus Já vai embora mesmo Eu estava contando aqui Eu vi pelo menos Sete artistas ali Sete rapazes? É Da ala masculina Eu vi sete artistas O Gil que foi alçado A artista Por esses dias Agora Virou showman É porque A gente está falando De um artista Que poderia ser Por exemplo A gente acabou de falar Que quem vai no Israel Rodolfo É o Israel Rodolfo Caldeirão do Rua Aí teve Barões da Pisadinha Você vê que aos poucos Os programas de televisão Estão retomando As apresentações artísticas E musicais Sim Não sei quem é Se ele é cantor O que ele faz Enfim É um tempo agora De volta De retomada Que a pessoa poderia Se apresentar Vai ter que ficar em casa Não vai entrar um cascalinho A família inteira Será que alguém Dessa família Tomou vacina? Então Tem essa Provavelmente Eu não sei Os pais devem ter tomado Os pais já tem a idade Do período da vacinação Já foi pra idade dos pais Então devem ter tomado Com sintomas leves Talvez tenha ficado Com sintomas leves Se já tomou as duas doses Ou talvez tenha ficado Só na primeira vacina Na primeira dose Da vacina Que aí propicia Que se você não tomar Um cuidado estrito mesmo Você acabe contraindo Você não fica tão defendido Você toma Infelizmente A pessoa relaxa A pessoa relaxa Já tomei a primeira dose Vambora Estou protegido Já tenho suporte Já tenho 50% de imunidade Isso não existe Vai pra rave É Toma a primeira dose Vai pra rave Rave Tá bom Tem clandestina Tem um monte de clandestino Acontecendo aí Que é uma irresponsabilidade Isso é genocídio Na verdade E vamos falar De forma banho Show clandestino também Que a gente sabe que tem Sim O Kevin não estava saindo De um show clandestino Não foi pro mim fazer um show clandestino Então show também O artista fala Ah eu tenho que ganhar dinheiro É a festa no Copacabana É Pois é Todos eles precisam ganhar dinheiro A gente sabe e torce Porque tem os shows voltem Óbvio Mas tem Tem aqueles que cumprem Por nós Pelo bem de todos nós Deles também E os outros que vão lá E vão fazer show Ah porque eu tenho que ganhar dinheiro Ah me poupa Todo mundo precisa Claro Todo mundo precisa Isso a gente pode descobrir E o próprio caso Do Agnaldo Timóteo Né Sônia Essa conversa Ah já tomei a primeira dose Tá tudo certo Vamos pra festa Isso não existe O Agnaldo Timóteo tomou A primeira dose da vacina Eu acho que ele estava Ele tomou a segunda Ele tomou a segunda É que ele tomou A segunda Ele tomou a segunda dose Que você normalmente Tem que esperar De três a quatro semanas De vinte dias A um mês Pra aí você ir voltando Um pouco mais Com as suas atividades Mas mesmo assim Mantendo o protocolo De segurança Ele me toma a segunda dose Ele resolve ir pra São Paulo Ele vai pra rodoviária Ele posa sem máscara Tirando foto Com tudo quanto é fã Que cercou o Agnaldo Timóteo Talvez tenha Foi um grande erro De aniversário Ele ficou circulando Gente Imagina você passar Por uma rodoviária Não é É uma coisa muito complicada Mas o jeito dele era assim Era assim Como o MC Kevin Também o jeito dele Era assim Você viu o velório dele? Sim Aglomeração total Os fãs na porta Sem máscara Bebendo Ouvindo música Era o jeito dele Não adianta Queria mudar Que não vai mudar Era o jeito dele Era o jeito dos fãs O pessoal que é O Agnaldo de 84 Outro 23 E as coisas Estavam se passando Da mesma maneira Praticamente Que o Kevin Nem vacina tomou E nem foi essa a questão Mas realmente É complicado Gente A gente está falando Desse ex-BBB Porque ele é querido De verdade Porque eu acho Que todo mundo Deixou um lugarzinho No coração Reservado pra ele Torce pra que as coisas Corram muito bem Pra ele Que com o talento Que ele tem Ele consiga E já aprovou Consiga mesmo Deslanchar na carreira Ele saiu muito bem Desse Big Brother Em termos de reconhecimento Das pessoas Do valor dele De tudo que ele passou De tudo que ele sofreu E de como Ele conseguiu Coisas importantíssimas Aqui fora Muito importantes mesmo Isso quer dizer o que? Que as pessoas Reconheceram O valor que ele tem Então a gente torce aí É pra que isso Não seja interrompido Por muito tempo Não quebre um fluxo Que demorou tanto Pra acontecer Na vida dele E que a gente pensava Até que não fosse Acontecer E de repente Deu tudo certo Deu muito certo Por mais que ele tenha Sofrido lá dentro Aqui fora Ele foi muito acolhido Muito acolhido Aliás De braços abertos mesmo Pelo público todo Olha Vou dar recadinho E na volta O Bruno vai falar Pra vocês Quem é Esse BBB aí Tão querido E é um grande artista Também Já já vocês Ficam sabendo Tá? Bom O Bruno Tálamo continua Aí com a gente Bruno Tô aqui Sônia Então vamos falar De quem se trata Eu só sei Quem não é Você sabe Quem não é Quem não é O Gil Não Quem não é Também é o O que a Sônia Abrão Falou um querido O Nego Di Não é o Nego Di O Nego Di Tava dando entrevista Em rádio Hoje Falando que ele Não gosta Da Carol Conká Mas ele Deseja tudo De bom pra ela Aquelas coisas Que o Nego Di Faz Tudo bem Bom Vamos lá Vamos falar sério Agora Vamos falar sério Sônia Foi um susto Muito grande Porque eu tava Entrando em contato Com a assessoria De imprensa Do tal BBB É pra negociar Uma entrevista Uma pessoa Que super gosta Aqui do nosso programa E a gente tinha Já apalavrado Ou essa semana Ou na semana que vem A gente vai bater Um papinho Na tarde é sua Coisa e tal Eu entrei em contato Ô minha querida Vamos fazer Essa entrevista Pra amanhã E aí a gente Recebeu Essa informação Que infelizmente Sônia Abrão O Lucas Coca Penteado Está com Covid-19 E ele apresenta Problemas respiratórios E teve uma grave Crise de bronquite Desejamos Desde já Uma pronta Recuperação Pro Lucas Que é uma pessoa Que a gente gosta Muito aqui no programa Né Sônia? Exatamente É isso que eu tava falando Acho assim Meio injusto Uma coisa Vem e breca Tudo de bom Que ele conseguiu Depois de tudo Que ele passou Gente Que a gente viu Que o Brasil Testemunhou Que isso Acabou determinando O rumo Da edição 21 Todinha Tudo ali Todas as mudanças Que aconteceram Tinha o Lucas Como pano de fundo Ele não estava No Big Brother Mas ele era presente A cada momento Na vida de cada um deles E sempre tinha Uma coisa que voltava Tanto que o Big Brother Terminou 21 Qual era a preocupação Dos queimadaços Lá Daqueles que saíram Com o filme Tudo queimado A virar o amor Da vida do Lucas Mostrar que eles se amavam Se davam super bem Karol Conká Foi o maior exemplo Desse tipo de coisa Projota Quase carregando o Lucas No colo Depois de ter enfiado A faca nas costas Do menino Durante o Big Brother Quer dizer Ele realmente Motivou O público do Brasil Inteiro Que assistia O reality Todo mundo Se decepcionou Ficou triste Com a saída dele Passou a ver Esse povo do mal Como do mal mesmo Veio a onda De protestos Que trouxe A mudança radical Que foi aquela Primeira fase Que virou um pesadelo E que depois Olha Teve que mudar E mudou pra melhor Quando aquele pessoal Saiu O Big Virou o Big Dos Bigs Como o Boninho Tinha prometido E arrebentou Virou fenômeno De audiência Tudo a ver Com o Lucas Coca penteado Uma dúvida Sônia Ele tem alopérsia Também Será que E não deixa de ser Uma doença autoimune Será que isso não Entra como comorbidade Também Não sei Não está na lista Na lista de comorbidades Não está Talvez não tenha Nenhuma influência A idade A faixa etária dele Ainda não está sendo Contemplada com a vacina Não, ele é o mais novo De todos os BBBs Acho que ele tem 20 Comorbidade é 18 mais É 18 mais Ele poderia já ter tomado A vacina Se fosse isso É que Bronquite Bronquite não entra em comorbidade Asma sim Bronquite não está na lista Mas é tão estranho É tão próximo É uma informação Mas alguma diferença fundamental existe Porque não consta na verdade Apneia severa Que é problema de respiração também Não consta também da lista De doença respiratória consta Fora outras coisas mais graves ainda A asma Não a bronquite Agora com essa informação Que o Bruno trouxe Com certeza o Brasil inteiro Já está em orações Pela vida do Lucas Pela vida Pela família A família do Lucas A dona Coca A dona Coca Ela participou aqui do programa Estava sempre assistindo Exatamente Até quando o Bruno Esteve lá na porta Da casa do Lucas Então a gente manda aí Melhoras Que todo mundo se recupere O quanto antes Vai dar tudo certo E também Todas as famílias Em todo mundo Porque tem gente Enfrentando essa doença aí Na família A própria pessoa Está aí assistindo Melhoras para todo mundo Por isso que a gente falou Marcinha Que assim Não é só música Antes de tudo ele é ator Sim Agora ele tem a banda Ele gosta Ele já fez coisas Ele faz qualquer tipo De personagem Ele já juntou o cascalho Para comprar a casa Já juntou a grana Para comprar A casa da mãe Essa coisa toda Para os pais Para a família inteira E outra Ele é o embaixador Agora de uma marca Famosésima De cosméticos Olha só Saiu um e entrou ele Saiu um e entrou ele É verdade Tem Juliette de um lado E tem ele de outro Como representante De marcas muito poderosas Realmente Então tudo de bom Para a família do Lucas Você quer fechar? Eu quero mandar um beijão Para ele Ele sabe o quanto A gente gosta dele Torcemos por ele Aqui no programa E fizemos aí Todos os votos Aí sempre De grande prosperidade Na carreira Eu tenho certeza Que se ele conseguiu Passar Por aquela loucura toda Que ele passou Dentro da casa Dentro do Big Brother Isso também Com toda certeza Ele vai passar Obviamente se cuidando E mantendo aí Todas as regras Que são necessárias Nesse momento Mas eu tenho certeza Que as próximas informações Serão incríveis Tá aí Vamos tentar E respeitando o momento Tem que ficar de repouso Os próximos 40 dias Tem que ficar Não é? Não adianta ir lá forçar Ainda mais quem já tem Problema respiratória É muito complicado O Lucas é agoniado Ele já quer ir para o tempo Ele é agoniado Mas não Ele tem que respeitar O perigo de resguardo Que vai dar tudo certo Se Deus quiser Já deu Redes sociais Bruno Tálamo Vamos lá Eu estou no Instagram Gente No arroba Bruno Tálamo Muito obrigado Sônia Obrigado todos Aí da bancada Tá E fica de olho Na recuperação Do Lucas E da família dele Conta para a gente Tá bom? Bom Vamos começar Aqui a falar Dessa manchete Do jornal Extra do Rio de Janeiro Que volta Ao caso Kevin Mas com um aspecto Que ninguém estava Imaginando Tá aqui Olha MC Kevin Vivia entre A ostentação E dívidas Que era uma coisa Que ninguém poderia Imaginar Porque na verdade Se entrasse No Instagram Era do Kevin O vice Qualquer entrevista Dele Sempre A situação Era de Quem não tem Nada de problema Financeiro Conforto material Total Inclusive Luxo E tá aqui também A manchete do jornal Ostentação E dívidas Banqueiro Que exibia Vida de luxo Nas redes sociais Tinha pendências Financeiras E aqui diz o seguinte Olha Nas redes sociais MC Kevin Exibia fotos De Como é que é? Da confortável casa Da confortável casa Mas é que aqui tá batendo a luz Eu não tô conseguindo ver Mas tudo bem Da confortável casa Na qual morava Com a família Em um condomínio De Mogi das Cruzes Na região metropolitana De São Paulo Entre as 190 publicações Do seu perfil No Instagram Há imagens De lojas De roupas De grifes importadas De carros E motocicletas De luxo E viagens Para destinos Badalados Dentro e fora Do Brasil Consultas A serviços De proteção Ao crédito No entanto Apontaram Que o funkeiro Que morreu Ao cair do quinto andar De um hotel Na Barra da Tijuca No Rio No último dia 16 Tinha algumas pendências Financeiras Além de um empréstimo Bancário Ele possuía dívidas Também Com a companhia De energia elétrica Enel E era alvo De um processo judicial Por conta de um cheque Sem fundos A uma clínica E olha aqui Em 22 de março Deste ano Kevin pegou Um empréstimo De 122.731 reais Com um banco Segundo o banco De dados Do departamento Nacional de trânsito O MC Era proprietário De um veículo Cujo valor Ultrapassava O que ele tinha Era de 170 mil reais E ele pegou Esse empréstimo Para cumprir O valor Desse carro De luxo Que ele queria Numa postagem Em junho Do ano passado O artista Aparece Gravando um clipe Com o carro Aguarda em Miami Blue Estou coletando Pela City Diz ele Já as dívidas Do funkeiro Com a Enel Com a companhia De energia elétrica São referentes A três contas Com datas De Vamos aqui 29 de dezembro É aqui Isso 29 de dezembro De 2018 E 2 de janeiro E 18 de março Do ano seguinte Os débitos Somam 497 reais Gente Não estavam pagos Em fevereiro De 2019 Kevin recebeu Um protesto Na cidade De São Paulo Na época Ele já morava No condomínio De casas Ano Parque A rua E o lugar Com residência De alto padrão Avaliado Em um milhão Tem seguranças 24 horas Academia E quadras esportivas Uma outra dívida Do cantor Era cobrada Na justiça Pela GRB Clínica Médica Limitada Através de um processo Aberto na nona Vara Cível Do foro regional Esse processo Como ele tinha Conta conjunta Com a mãe Ela fez Um procedimento Gástrico Provavelmente Era a colocação De um balão Gástrico 8 mil reais Que a mãe Prometeu parcelar O pagamento E não pagou Até hoje Aí ele estava Respondendo A esse processo Por cheque Sem fungue Foram essas dívidas Que acabaram Aí ficando E ele deixando Sem querer Em função de tudo O que aconteceu Da tragédia Que aconteceu Há duas semanas O que diz aqui Na verdade É o seguinte Olha Valquíria Foi a clínica Para se submeter A uma gastroplastia Um procedimento Indicado Por portadores De obesidade Menos invasivo A esse procedimento Do que a cirurgia Bariátrica Procurada Por uma secretária Do estabelecimento Ela combinou Parcelar A dívida De 8 mil No entanto Não fez Na época Da cirurgia Kevin publicou No Instagram Fotografias Em que ele aparecia De roupas E tênis De grife No Rio E em São Paulo Enquanto isso Tinha esse cheque Aí descoberto A descoberto E que rendeu Processo Bom Vamos direto Para o Rio de Janeiro O Alessandro Lobianco Tem bomba Boa tarde Lobianco Boa tarde Sônia Boa tarde Marcinha Boa tarde Vlad Boa tarde Felipe Boa tarde A todos Tem bomba Sônia E uma bomba Que eu não gostaria De dar não Porque é uma briga Tão feia Tá num nível Tão baixo Essa briga Uma briga Que envolve 3 milhões E meio De reais Envolve 3 pessoas Duas antigas Agenteadoras Artísticas De um cantor Que tá sendo Acusado Pelas duas Agora De ser uma pessoa Ardilosa Sem caráter Maquiavélica E de ter aplicado Nelas O que elas chamam De um golpe Sujo A situação Tá bem feia Mesmo Gente E esse processo Ele segue Sem solução Ainda Porque em face Da pandemia A juíza pediu Pra paralisar Por enquanto A discussão Porque a coisa É tão feia Mas tão feia Que requer A presença Dos envolvidos Na justiça E não dá pra fazer Nada De forma presencial Além de envolver Dezenas de testemunhas Você falou 3 milhões É isso 3 milhões E meio 3 milhões E meio Agora Felipe Meu Deus do céu Um barraco Não é? Um barraco É barraco A gente pode chamar De barraco Mesmo Porque já perderam Ali as estribeiras Dentro do processo Ali nas acusações A coisa A coisa tá bem feia Mesmo Gente E esse processo Se arrasta já Há quanto tempo Já? Olha Esse processo Ele começa Em 2018 Gente Em 2018 Tá se arrastando Há um tempinho E uma multa A princípio Que era valorada Em 750 mil Ela já passa Pra 1 milhão e 200 Mais valor De danos morais Perdas e danos É uma ação De 3 milhões e meio Agora E esse valor Da multa Que chega A 1 milhão e 200 Já foi inclusive Ratificado Por um perito Judicial Que esse cantor Tá chateadíssimo Falando que Não presta nada Do que esse perito Avaliou E o próprio O perito Já foi pra cima Do cantor Pedir respeito Dizendo que É um economista Honesto e respeitado E que não aceita Esse tipo de atitude É uma briga horrorosa O perito Que é escalado Pela própria justiça Através do juiz Ele já foi pra cima Do perito Dizendo que O trabalho do perito Não é eficaz Digamos assim Marcia Exatamente isso Alê Dá pra falar já Que tipo de envolvimento Tinha esse cantor Com essas pessoas Como é que é Olha A história é o seguinte Gente Esse cantor Ele contratou Essas duas empresárias Quando ele ainda Não tinha ascensão Nenhuma na música Essas empresárias Inclusive Que são duas irmãs Elas alegam Que quando encontraram Esse cantor Quando descobriram Esse cantor Ele não tinha Nenhum selo musical Não tinha gravadora Não fazia show Em lugar nenhum Se apresentava Apenas em alguns Barzinhos Na companhia De um violão E que tinha Um cachê De cinco mil reais Elas dizem Que notaram Talento nele Resolveram Investir nele De imediato Já colocaram ele Pra fazer Vinte shows Por mês E foi assinado Ali um contrato Entre ela e ele Que é o seguinte Olha O nosso contrato Vai vigorar Até a gente Lançar Quatro CDs Pra você Depois do lançamento De quatro álbuns Ou o contrato Pode ser renovado Automaticamente Ou quem quiser Encerra o trabalho Mas vai vigorar Até o lançamento De quatro CDs E é em torno disso Que gira uma grande confusão Tá certo Daqui a pouquinho Você conta pra gente Mais detalhes aí Vamos saber Quem é que está envolvido Em toda essa história Tá Bom Lovião Você pode fazer Um resumo Rapidinho De tudo isso Que você contou agora Vamos sim Sônia Trata-se de um cantor Uma das principais Referências Musicais No segmento Que ele atua Que tá numa briga Horrorosa Que já chega Três milhões E meios de reais Com as antigas Duas agenciadoras Artísticas Que tomavam conta Da carreira dele Tudo isso Após uma ruptura Contratual Certo Quer dizer Ele tá com fama De ingrato De pessoa Que de repente Abandonou a si Era uma coisa Super humilde Na pobreza Longe ainda Desse sucesso Agora que Tá super conhecido Eu falei pra vocês Eu sou fã Adoro o jeitão dele As coisas que ele diz Também Como ele trata As pessoas Inclusive Mas assim Tá com fama de ingrato E parece que E parece que depois Que ganhou dinheiro Essa descrição Da situação Aí ele deixou de lado Quem mais ajudou E partiu Pra outras coisas É assim que a gente Pode interpretar É isso Sônia E ele não nega Que rompeu o contrato Mesmo De forma unilateral Mas ele tem ali Os argumentos dele O que essas duas Agenciadoras falam Sônia Que tinha um contrato Como eu falei Que ele ficaria com elas Até pelo menos Ter o lançamento De quatro álbuns E elas apresentam Muitas provas Que já foram ali Foi dado um ok Pelo perito Que viu tudo Que é o seguinte Elas alegam Que logo no primeiro ano Que ele tinha um cachê De cinco mil Que tocava em bar Apenas com violão Em apenas um ano Que elas trabalharam ele O cachê de cinco mil Foi pra dezoito mil Depois foi pra vinte e cinco mil Depois foi pra quarenta mil Depois cinquenta mil E hoje aí eu acredito Que já ultrapasse Cem mil E elas detalharam O faturamento Olha No primeiro ano No primeiro ano Trabalhando com ele Ele teve faturamento De seiscentos e sessenta e sete mil Com shows No segundo ano Oitocentos e setenta e sete mil E no terceiro ano Ele já estava em um milhão e meio Com faturamento de shows Mas aí vem uma coisa bem bacana Que elas enaltecem Nesse contrato, Sônia Que no primeiro mês No primeiro mês de trabalho Elas já intermediaram Uma assinatura de contrato Entre ele e a Universal Music Que é uma das principais gravadoras E aí deslanchou mesmo Vinte shows por mês Com toda a estrutura Assessoria de imprensa Trabalho com marketing Uma coisa bem grande Olha, Sônia Eu estou falando do querido Mumuzinho Olha, Sônia Mumuzinho se defendeu Falando que queria sair Desse escritório Por vários motivos Foi decretada uma perícia A perícia viu tudo E falou que o Mumuzinho Não conseguiu provar Nada do que falou E agora E agora eles querem 3 milhões e meio E o caso vai ser julgado Como eu falei Presencialmente Escutando todo mundo E teve essa paralisação Em face da pandemia Tá certo Então vamos ver O que acontece Que encrenca 3 milhões e meio Meu Deus Vamos encerrar Vamos encerrar, Luvianco Diga Vamos sim Olha, Sônia Mumuzinho se defendeu Falando que queria sair Desse escritório Por vários motivos Foi decretada uma perícia A perícia Viu tudo E falou que o Mumuzinho Não conseguiu provar Nada do que falou E agora Eles querem 3 milhões e meio Felipe Campos Bafão Chegou, Sônia Abrão? Chegou Olha só Chegou Agora são exatamente 16 horas e 33 minutos Aqui em São Paulo Um friozinho Bom, solzinho Mas olha Vou falar que a friaca Aqui pegou bastante Viu, pessoal Mas vamos aquecer Enfim Falando sobre coisas boas Essa apresentadora Sônia Abrão Ela Todo mundo gosta Muitíssimo Eu também acho ela Uma das melhores Comunicadoras Que nós temos No nosso país Passou por uma mudança Muito forte Sério? Muito forte Uma delas foi 50 quilos mais magra Como assim 50 quilos mais magra? Pois é Ela enfrentou aí Olha só Silvia Popovic Silvia Popovic 50 quilos mais magra O que ela fez? Ela pediu Para ela fazer um videozinho Explicando justamente Agora como ela Está mantendo Essa história 50 quilos Mais magra Alimentação Exercício físico E tudo com Silvia Popovic Olha só o que ela disse Vamos ver É um prazer Sempre ver a Silvia Vamos lá Boa tarde Filipe Boa tarde Sônia Boa tarde Para todo o pessoal Do A Tarde É Sua Olha Eu perdi 50 quilos 50 quilos Espero me reencontrar Nunca mais Como diz a piada Eu estou muito satisfeita Com o meu corpo Vocês estão vendo Eu emagreci bastante Me mantenho Com o mesmo peso Agora em setembro Vai fazer 4 anos Que eu fiz a cirurgia bariátrica E eu estou muito satisfeita Porque eu ganhei saúde Mobilidade Não tenho mais dor no corpo Nas juntas Eu me sinto muito bem Agora Como é que eu mantenho Né Esse peso Muitas pessoas Tem o tal do reganho Depois que elas fazem A cirurgia bariátrica E eu entendo Que isso acontece Se você não se cuidar No meu caso O que eu tenho feito Eu faço ginástica 2 horas por semana Para ganhar massa magra Eu ando bastante Ando bastante Tento me exercitar Como de tudo Na verdade Eu como de tudo Tudo, tudo, tudo Mas eu como pouco Atualmente Eu estou bastante envolvida Com a minha vida Nas redes sociais Eu falo de moda Eu falo de 50 a mais Como é que você pode viver Essa fase da vida Da melhor maneira possível Então no Arroba Silvia Popovic No Instagram Você pode me reencontrar E saber mais Inclusive desse assunto De como a gente pode Se manter plena Inclusive muito feliz Com os gatinhos A gente Um beijo meninos Está na hora de você Pegar o seu celular E continuar assinando O Rede TV Plus Para participar dos sorteios Do Festival de Prêmios Inverno da Sorte Você quer saber dos prêmios Então olha o recado Da Carla e da Alessandra Com vocês meninas Olá Oi gente Tudo bem com vocês Olha só A tecnologia chegou Para ficar em nossas vidas Não é mesmo Tudo hoje em dia Fazemos online Então está na hora De você ter um computador Em casa Porque é mais do que necessário Não é mesmo Carlinha Ah com certeza E olha Tem muita gente Trabalhando de casa Os filhos Fazendo as aulas EAD Os documentos Só são possíveis Fazer por agendamento Online Ou seja Gente Tudo agora É assim E o notebook Lá em casa Está travando Viu É isso aí Carlinha Para o pessoal de casa Esse problema Pode acabar ainda hoje Sabe por quê? Aqui no Festival de Prêmios Vai sair um notebook Novinho Novinho No programa TV Fama Aqui você fica sabendo De tudo o que acontece Com as celebridades E ainda pode levar Um computador Bom demais E olha só Você ainda pode estacionar Uma Mercedes C 180 A Vanguard Essa aqui olha Aí na sua garagem Já pensou nisso Com um carro desse gente Eu ia sair esbanjando Mais alegria ainda Por aí Porque ele vale Mais de 200 mil reais Então não perca mais Essa oportunidade A sorte está batendo aí ó Na sua porta Você pode mudar A sua vida Gastando menos De 75 centavos Por dia No Festival de Prêmios Inverno da Sorte Que está chegando quente Viu? Então assine agora mesmo Um beijo gente Tchau 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 Valeu E olha Márcia Pioves Eu trouxe pra gente Quentíssima A nova edição Da revista Tititi Claro que Império Está na capa Marta joga Lucas Nos braços da rival A Isis Quer dizer Ele vai tentar Namorar o amor do pai É isso? É Ela vai empurrar Ela vai fazer uma maracutaia Lá com a Com a louca da Magnolia Aquela mulher Ah eu não suporto esse núcleo Do mundo Pai é cafetão Eu não suporto aquele núcleo Eu adoro É horrível É da Zezé Polessa Eu adoro É da Zezé Polessa A Zezé Polessa é maravilhosa Ela é maravilhosa E o Gabos Mendes também O Rato Gabos também Mas assim O núcleo é péssimo Aquele Robertão Os vigaristas Os vigaristas É tudo que o dinheiro faz E aí a Marta vai lá E faz uma jogada Com a Magnolia Inclusive A Isis está lá também Ela fica assustada Com a proposta Ela fala Meu filho é muito mais novo Do que o comendador O comendador fica comigo Você fica com o meu caçula E fica tudo É lógico que ela não vai topar Mas tem muita coisa boa A acontecer É verdade Bom, tem vários destaques Aqui na Tititi Inclusive Falando aí da Jojo Toddyn Eu descobri Quem vai estrear A temporada do Jojo 9 e meia Quem? Dia 17 de junho Juliana Paz Olha que legal Vai ser bem que a Marcinha Falou que tinha sido Uma super entrevista Maravilhosa Maravilhosa Olha, tem destaque Aqui na Tititi O Babu Santana Ele mesmo Está se sentindo Lindão Ele disse que agora Ele está com cara de galã E de verdade Ele entra aí na novela Em Salve-se Quem Puder No papel de um policial federal Mas é adorável E olha só o visual Como está caprichado Está bonito, né? Eu adorei Ele está bonito Ele está bem bonito E ele fala nessa entrevista Que ele dá importância Que foi Descobrir a doença E depois emagrecer Para o próprio bem-estar dele Ele passou a se cuidar mesmo, né? E ele brinca Ele entra para proteger As três meninas ali E aí acaba se envolvendo Em um triângulo amoroso Tem ali Ela é linda Vai se encantar por ele Tem um monte de coisa aí Maravilha Olha lá É o bonitão Realmente E para mim Continua sendo campeão Do Big Brother Brasil 20 Para mim também Não é nada De atrair a Thelminha Mas tudo bem Pois é Eu quero mandar um beijo Para a Dani Penteado lá Do Espaço D&D E hoje tem live Com Jorge Luiz Brasil Meu querido irmão Nosso irmão aqui Nosso colega Mais novela Seis da tarde Lá no Instagram dele A gente reveza Muita novela Muito tititinho Muito reality Muito 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 Vamos para os nossos tweets Vamos lá Olha quem entrou no grupo Sônia A Lady Almeida O Gil recebeu 2 milhões e 200 mil Para fazer o comercial do banco Eita Ganhou isso Não foi? Foi o cachê dele Nada lascado E a Jojo Toddinho também Está fazendo campanha de um banco Também Campanha Além da moda Os dois que se encontraram Os dois estão protagonizando Campanhas de banco Gente O pessoal está bem demais Que bom Os cofres estão abertos Você percebe Porque é uma dinheirama Dinheiro Não vai faltar Para eles não Gente Quem mais? Vamos lá Vai lá Marcinha Leandro A Jojo Toddinho merece Colher bons frutos Pelo caminho Também acha Também acho Leandro Concordamos com você Estava na hora mesmo Deu uma parada Em termos musicais Mas deslanchou Em outras áreas Muito legal Virou apresentadora Está fazendo campanhas maravilhosas A Jojo merece de verdade E não vamos esquecer Que ela está com o nome dela No casting da Globo Tem dois anos Para ser atriz Para ser atriz Não vamos esquecer disso É verdade De repente Jojo por aí Em alguma novela O que mais? Vamos lá Vamos lá Olha só A Lilian Pereira Oi Lili Sônia Abrão Minha mãe Que já tomou as duas doses da vacina Testou positivo para a Covid-19 Graças a Deus Os sintomas são leves Mas mesmo assim Fico com o coração na mão É a Lilian Pereira Que está dizendo Viu Sônia? Tá aí Lili Beijo para você Viu? Que bom que a sua mãe está bem aí O negócio Às vezes reações leves São comuns mesmo Quando toma vacina Qualquer tipo de vacina Então não se preocupe O importante É o bem que ela vai fazer Realmente Para cada um de nós Bom Falando em vacina Quem tomou a segunda dose Fechou agora Rei Roberto Carlos Muito bom Ele mostrou a primeira dose Mostrou também Fez registro da segunda dose Olha lá Olha Que lindo Aí já é a segunda dose Do Rei Roberto Carlos O portão né Bonito Aí ele marcha Olha que bração Musculoso né Tem muque Tem Musculoso Musculoso Rei Olha lá Pronto Graças a Deus Maravilha É isso aí Todo mundo tem que vacinar Por favor É isso mesmo Essa mensagem que ele sempre fala Da vacina da importância É importante Nós também estamos indo embora Usando nossas máscaras Protejam-se Tá Máscara protege Máscara salva Então até amanhã Três da tarde Com mais uma Tarde é sua Tchau gente Tchau